O organograma, na verdade, ele é um mapa, um mapa que mostra todos os cargos, todas as funções da minha empresa e ele permite que os colaboradores identifiquem onde eu estou hoje, quem é meu superior, quem está abaixo de mim, todo mundo veja isso, e aonde eu posso chegar na organização. Então, o organograma, ele vai ser mais ou menos assim, eu tenho lá em cima o nível, ou seja, o diretor, o CEO, como se quiser chamar, né? Esse é o cara que está lá em cima. Aí eu vou ter um segundo, então aqui de novo, estou no nível estratégico, né? O nível estratégico. Abaixo dele, o organograma, então vai sair aqui, digamos aqui eu vou ter o financeiro, comercial e atendimento. São três áreas. Aqui eu tenho o nível tático, né? O nível de gerência, supervisão, coordenação. Abaixo desses caras, então eu vou ter as funções. Então, financeiro, digamos, lá no meu setor financeiro, eu vou ter o faturamento, eu vou ter cobrança, né? Eu vou colocar todos os setores que eu vou ter aqui, todas as pessoas. Embaixo aqui do meu faturamento eu vou ter o auxiliar de faturamento, por exemplo, estou encantando, né? Estou supondo. Mas é essa a ideia aí. Então, todas as caixinhas aqui embaixo. Só que na hora de eu fazer o organograma, aqui tem um segredinho. Aqui eu não olho hoje como a minha empresa está. Porque talvez se está começando um negócio, esteja você e teu sócio. Mas não dá, né? Sabe para onde que eu vou olhar para isso aqui? Eu vou olhar lá para frente. Lá para o futuro. Daqui cinco anos. O que que eu quero do meu negócio para aqui cinco anos? Aonde que eu quero chegar? Ah, eu preciso de um para faturar, um para cobrar, um para vender, um para supervisionar, três para entregar, um para coordenar, tudo só que um motorista. Vai desenhando o negócio. Vai desenhando com base nos três níveis. O estratégico, o tático e o operacional.